A CIDADE NO BRASIL Chutes e pontapés do figo do Cristiano Ronaldo E Ronaldo está ao bocado para quem eu há de comer Ah, mas porquê que me penduraram ao lado de uma ninfa? Eu sou uma sereia, não sou nenhuma ninfa Pois, mas a querer fazer esses chugadores todos não és ninfa És ninfa ou maníaca Não vamos ao lado nenhum, sem restauro Oh sereia, meu amor, deixa-te ficar aqui comigo Ai que bom, parece que estamos os dois no jacuz Vou mergulhar Está bem, sereia, tu não me falas nem restauro Sabes que o último que me fizeram para me puxar a cor Tiveram que me dar duas de mãos a tinta de óleo E tu, meu amor, também foste pintada a tinta de óleo? Não, como fui pintada na praia Fui pintada com tinta de areia Xissa, deve ter ficado com o baixo relevo todo arranhado Ah, pois fiquei, fiquei com a tela toda arrepanhada E tu, como é que foste pintado? Há pressão Foi horrível Mal me pintaram, enfiaram uma moldura nos cornos E fecharam-me numa capa Olha que até ganhei verdete nos embutidos E ácars na talha dourada Olha que até o passeparto se me murchou E os florões me caíram ao chão A ver? Zê Ah, ai, sereia, que me pisaste os florões Desculpa, querido Olha, a mim uma altura Apanhei uma camada de bicho na moldura Que tiveram que me dar um banho de coprinol De coprinol? Oh, oh, fiquei com o oh de entrada Tão enrugado Tão enrugado Tão enrugado Que parecia uma pintura Nais? Santinha Obrigada Até me nasceram as camas no peito Ai, sereia, a mim foi pelos Mas pelo sim, pelo não Vou fazer uma depilação Então, depila, depila, depila Depila Que eu não gosto de nada de encontrar pelos na comida Ah, sereia, por falar em comida Tens que ir a uma peixeira para te escamar Para quê? Então porque no prato e na cama Não dá jeito de espinha e escama E agora, meu amor Vamos para o meu quadro Fazer meninos Não! Eu sou peixe Tu és carne O que é que poderia dar um cruzamento entre nós dois? Ou croquetes Ou pastelinhos de bacalhau Mané Ribeira, este texto é bem fuleiro Oh, Paulo Vasco Estás-me cá a meter um asco? É, Paulo Mané Eu estou a fazer como o ensinador marcou Não, tu não estás a fazer nada do que o Mário Reino marcou Aliás, ele passou-me a meninação, não foi? Foi Então faz exatamente como eu digo Tu és um bocado ditadora Eu? Sim O que é isto? Quem é? Com licença Oh Faça o favor de entrar Entre, entre Faça o favor de ajuda Eu ajudo Vai, mamãezinha Cuidado que é o de grande Exatamente, vai lá Vagarei Meus queridos Conhecem por aqui alguma lavandaria Para tirar as teias de aranha da pachemina Oh, minha senhora Para tirar as teias de aranha da pachachinha O melhor que tem a fazer é arranjar um namorado Eu disse pachemina Ai, desculpe Com este aspecto é natural que ninguém lhe seco perto da parracita Ora, aí está uma palavra Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Obrigada Mas afinal, que caldeirada vem a ser esta num teatro onde eu fui vedeta? Mas o que é isto? Quem é este fantasma? Ai, mas onde é que está o fantasma? Onde é que está? Ai, que susto O fantasma Mas o que é que a dona Amália faz aqui? Pois não me lembro, não me lembro Não me lembro nada Mas se já cá esteve a dona Hermínia Porquê que eu não a havia de vir tão bem? Está bem? Mas para quê? Pois não me lembro, não me lembro Não me lembro nada Mas lembro-me o meu Vem cá para me estragar o concerto Ah, mas vocês acham que ainda têm concerto? Oh, meu Deus Quem é esta loura que parece uma girafa? Girafa Marice Fico sabendo que eu sou uma das vozes mais importantes do planeta Eu já cantei nos quatro cantos do mundo Ah, isso é porque o mundo é redondo Se fosse quadrado você andava a cantar pelas esquinas Está bem? Ai, dona Amália Dona Amália, que irmazinha Tirana Espera aí que eu já lhes canto Vem para aqui esta careta Para nos dar a água da tola Ou para nos lixar a corneta Oh, Tirana Oh, Tirana Oh, Tirana Tu és genial Mas fiquem vocês sabendo Que eu na Assembleia Já cantei o hino nacional Tirói No mar Nobre povo Ai, valha-me, Santana Mas porquê que esta loura a cantar parece o crecunda de Notre-Dame? Oh, mulher, endireita a marreca Olha lá E tu endireita a boca que parece que tiveste uma trombose Ai, que falta de classe Vê-se logo que é da morreria E tu, ó francesa Vê lá se tiras a franja da testa Que ainda apanhas conjuntivite no olho Apanhas de onde? Silêncio 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 Faço um grito Agora vou cantar Palavinha, vá lá Vem Como é que cantam? Não há que engraçadas Não iriam mais estar encalada Uma é loira Em que se aposta Mais a doutora E a Beatriz Costa Se andam as três Canta Tu Que te duu Que te duu Que te duu Que te duu Pra mim tudo isto é novo, mas sinto-me cá muito bem Venho dar música ao povo, mas tem que azar em blá Vem somente me culpada, depois de muita conquista Foi agora a minha cidade Sou ministra da revista! Sempre voltei a final, doace de um golpe bruxo Mas exigir para o final, que esta revista fosse um luxo Tanta conversa da seta, e tanta vazófia boa Eu é que sou a vedeta da revista de Lisboa Eu é que sou a vedeta da revista de Lisboa Lisboa tem mais sabor Quando se oferece em turista Uma amarela de cor Tudo o olhar do mar turista Contejo a sua saudade E o castelo a sua filar É da Lisboa a verdade Que eu sei saber amar É da Lisboa a verdade Que eu sei saber amar